Fala galera, beleza amigo? Voltando com o vídeo rápido pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você baixar qualquer vídeo diretamente do Facebook aí pro seu telefone, tá gente? Beleza? Pra isso você vai baixar esse aplicativo aqui, chamado Facebook Video Download, tá? Então na Play Store, baixa ele aí, após baixar você vai dar as permissões, é claro né? Você vai entrar no seu Facebook oficial, tá? Lembrando, aqueles aplicativos aí, Lite aí, Facebook não funciona, tem que ser o Facebook oficial, tá? Vamos lá, vou baixar aqui o vídeo pra vocês, ó, entrei aqui no vídeo no Facebook, tá? Beleza? Então eu vou baixar esse vídeo aqui, tá gente? Vou tocar aqui embaixo em compartilhar. Aqui ó, vou aqui ó, copiar link. Link copiado com sucesso, agora eu vou lá no aplicativo que eu mostrei pra vocês, tá gente? Que no caso, é esse aqui. Pode aparecer algumas propagandas, galera? Pode, tá gente? Então você vai, pula a propaganda aí e dá continuidade aí, o que você está fazendo, beleza? Então aqui, como você pode ver aqui ó, colhe o link do vídeo do Facebook, então tem o nome... Já tem o nome colar aqui, então você vai tocar em colar. Vai aparecer as opções aí de download pra você, a qualidade do vídeo, tá? Só aguardar alguns segundos. E como você pode ver aqui, apareceu três qualidades aqui ó, 360, 270 e 240, tá gente? Lembrando, esse vídeo aqui é porque ele é de baixa qualidade, tá gente? Tá? Se o vídeo for de alta qualidade, vai aparecer aqui, tá? Então você vai escolher aí, no caso aqui, vou colocar 360. 360, P, tocou aqui, começa a baixar aqui automaticamente ó, muito rápido, tá? E já vai criar uma pasta lá na sua galeria, tá? Sucesso, download com sucesso, então vou entrar na minha galeria lá e vou mostrar pra vocês o vídeo que foi baixado. Já tem alguns vídeos baixados lá. Vamos lá, procurar aqui a galeria. Isso aqui, galera, é o melhor aplicativo que eu já vi aqui atualmente, tá gente? Entrando aqui na galeria. Como eu falei, pode ser galera, na hora que você estiver fazendo o procedimento, aparece aqui ó, ele vai estar aqui o vídeo que eu baixei agora, que é isso aqui ó. Se você tem fé, não importa o momento que você tá. Eu costumo falar que a vida é igual a raiva de uma roda gigante. Você tem que aproveitar o momento que tá lá em cima pra quando você pegar na parte de baixo, se sobreviver, porque você vai subir de novo. Beleza, era fácil, simples e rápido, tá gente? Tem outros vídeos que eu baixei também aqui ó. Isso aqui também é outro vídeo que eu baixei. Então o vídeo foi esse, se você gostou, compartilhe, deixa aquele like, um abraço pra vocês aí e fui. Lembrando, só funciona se for o aplicativo do Facebook oficial, tá gente? Um abraço pra vocês e fui. Tchau. Tchau. Tchau.